E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só, o Michael tá com a sua família, vocês estão ligados aí que depois do final, né, que eles roubaram lá o banco, o Unicorn Bank, eu acho que é assim que se fala, não lembro, e hoje vamos viajar pra França. Vamos nos mudar pra França, o Michael comprou lá uma casa, uma mansão, um dos lugares mais caros e sofisticados do mundo, que é a Riviera Francesa. Mano, não é a primeira vez que a gente vai pra França, eu já fui em Mônaco, tem vídeo aqui no canal, tem o estádio do Mônaco, tem lá a pista lá, a Fórmula 1, que o Senna mandava muito bem lá, conhecido como o Rei de Mônaco, que é Monte Carlo que chama o lugar. E a gente vai pegar um avião aqui, vamos lá pro porto pegar um avião, eu vou cortar essa parte porque lá é muito grande galera, tava vendo as fotos, é muito grande e eu gostaria de mostrar pra vocês essa parte. Bom, eu terminei de lutar com a Torre Eiffel aí, mas em breve provavelmente a galera vai fazer Paris, então bora viajar para a França, Riviera Francesa, mano. Quem já foi pra lá, levanta a mão, que eu não vou ver, mas comenta aí embaixo. Entra aí gente, provavelmente não vai estar com esse carro aqui. Bom galera, chegamos aqui, olha só velho, o aeroporto, mano que top velho, que top, eu acho que não tem trânsito aqui velho, eu acho que não tem ainda, no jogo né, na vida real tem né. Bom, eu vou tentar mostrar tudo aqui, pelo menos dessa parte, pra vocês, mas se eu não conseguir, se eu não conseguir, aí eu vou fazer aquela checagem rápida. Olha mano, o aeroporto aqui é onde fica, na água. Tem uns lugares muito lindos aqui mano, ó, aqui já tem uma cidadezinha ó. Cidadezinha algumas, parece um castelo velho, o lugar é muito lindo mano. O lugar é sensacional. Olha lá o aeroporto ó. Turvinha que braba, fica meio que nas pedras né, morro assim o lugar velho. Se você não Rio de Janeiro já tava cheio de barraco. Olha mano, os lugares, olha que coisa linda velho. Olha isso aqui mano. Prédios antigos, tá ligado? Vai ser o centro do lugar ó. Berth City. Aí. Nine out. Os hotéis aqui, umas casas. Mano, é muito legal ver outro mapa assim velho, no GTA V. Aqui. Mano, eu vou voltar. É muito da hora velho. Ih, bateu, bateu. Nossa, bateu o Mercedes mano. Vamos ver com mais detalhes, uma igreja ali ó. Uma igreja. Eu passei, não. Eu acho que eu passei ali, passei. As partes mais legais. Ó. Lindo demais. Hospital. Charles de... Charles de Nine. Charles de Nine, sei lá. Mano, é muito grande isso aqui velho. É muito grande. Eu nem sei se eu... Deu pra ver tudo velho. Essas pistas são legais pra caramba ó. As gradezinhas aqui ó. O que é isso? São cemitérios? Lugares turísticos né. Antigos que os caras preservam. Fica só... Que nem na Grécia lá. Fica só aqueles pilar lá velho. Olha só mano. Quem tá me ligando? É outro lugar velho. É outro lugar mano. Tá muito afastado. Do... Ó as casinhas aqui ó. Ó. Vou tentar ser rápido mano. Um portãozinho aqui ó. Um lugar que também é chamado de Costa Azul né. Ó tem umas casinhas aqui. Que da hora velho. Olha isso mano. O que é isso aqui? É um hotel? Vamos ver o que que é isso aqui. Me parece ser um hotel. Olha aí velho. Vamos ver a noite. Será que acende a noite? Deixar de noite. Olha velho. Que louco mano. Muito top velho. Parece um hotel. Sei lá. Vamos ver mais o que tem aqui pra baixo. Tem essas casas aí. Provavelmente uma dessas que a gente vai comprar. Eu não vejo a hora dos caras fazerem a... A França velho. A França não. A... Ó mais umas casinhas aqui ó. Paris. Quando fala de França né. A galera sempre vem na cabeça Paris e tal. Neymar. Mbappé. Esse lugar que existe mano. Lugar que é real mano. Vamos tentar acelerar aqui. Ó. Várias casas assim né. Eita. Dá pra acelerar lindo aqui mano. Eu acho que tem mais... É muito grande isso aqui velho. Ó essas casas assim ó. Ah que tandinha ó. Ó. Ó lugar da hora isso aqui mano. Olha aí. Pra onde vai aqui? Olha isso mano. Se você querer mostrar tudo. Você se perde mano. Você acaba se perdendo. Ó que bonito. Nem parece que é GTA V né. É tipo um... Umas construção antiga. Aí esse aqui já tá aparecendo. A favelinha. Pessoal tá curtindo aí a viagem. Mano. É muito muito grande velho. Muito muito grande. É tipo um mapa assim que... Só você jogando mesmo pra... Você explorar tudo. Tá ligado? Que nem quando... Ó. Olha lá aquelas casas lá em cima lá ó. É uma igreja. Como é que a gente sobe lá? Vamos ver se a gente consegue subir lá. Mano. Tô com a dor no ombro. Tem noção. Eu tô querendo subir isso aqui. Ih rapaz. Passei dentro do bagulho. Porque eu tô querendo subir... No modo tradicional aqui. Acabou me perdendo nesse lugar. Ah. Eu tô passando no mesmo lugar. Quero ver a entrada que faz pra gente subir. Assim ó. Desse jeito. Olha isso. Que louco mano. Aí ó. Vamos ver... Vamos ver aqui em cima. Como é que... Ah. Pra subir tinha que ser aqui ó. Botar o carro aqui que a gente agora... Agora a gente sobe hein. Várias plaquinhas aqui. Eu duvido que isso aqui seja um lugar que passe carro na vida real. Vai ser só... Bom galera. Como todo mapa da hora gigantesco. Ele tem os seus problemas. Que são os crash. Fechou aqui então. Eu vou tentar mostrar pra vocês tudo aqui. Com essa câmera um pouquinho mais rápida. Essa parte ó. A rodovia aqui ó. Que a gente não vê. E o túnel. Olha só que da hora mano. Espero que não crash. É muito grande velho. É muito grande. É gigantesco. Esses mapas são sensacionais mano. Sensacionais. Então vamos tentar mostrar. Isso aqui deve ser... Parecendo de longe. Meio plantação de uva. Essa parte aqui ó. Olha só. Que show mano. É muito lindo. Muito grande. Vou mostrar tudo daquela maneira. É... Ih tá fechado aqui. O vídeo ficaria muito longo. Muito extenso. Então vou mostrar dessa forma. O restante das casas. Acho que é o que eu passei. É o que eu tinha passado de carro de primeiro. Aqui não. Que isso aqui. Uns hotéis aqui mano. Essa parte não. Essa parte aqui foi a do início. É a do início ó. Não tem hospital aqui. Caramba. Essa parte aqui. Acho que eu dirigi aqui ó. As montanhas. Mano. Que lugar. Ó. Essa aqui também eu mostrei. Acho que eu já praticamente fiz tudo né. O jogo fechou bem aqui ó. Bem nessa parte. O mapa é grandão. É bem grande mesmo. Ó. Acho que o jogo tinha fechado aqui ó. Nessa parte ó. Olha isso mano. Que louco. O que é isso aqui? É uma catedral? Uma igreja? Bandeira da França e bandeira da União Europeia né. Eu acho. Ó. Caraca. Olha essa igreja aqui véi. Olha isso mano. Bom galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Viemos para a Riviera Francesa. Lugar sensacional. Lindo demais. Pedaço aqui. E é isso aí. Se você quiser ver Mônaco. Procura aí no canal. Que tá aí. Já foi pra Rússia e vários outros lugares. Gostou? Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.